Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. E meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube e a gente tá lá do Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, o Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal. E o objetivo desse vídeo é mostrar a localização dos 9 fantasmas mortos aqui na lua. A gente demorou um pouquinho pra gravar esse vídeo porque é necessário, antes de ir atrás dos fantasmas, ter o item consumível chamado Rastros de Fantasma Perdidos aqui na lua, que podem dropar de baús ou então de material da lua. E assim que eu conseguir todos os 9 itens, eu finalmente pude trazer o vídeo aqui pra vocês, no dia 13 de outubro de 2019. Vocês estão vendo aí, eu tenho os 9 e basta ir a Eris pra poder obter a localização de todos os fantasmas mortos. Pro nosso tutorial aqui, a gente vai seguir a ordem em que os fantasmas perdidos aparecem aí com a Eris, do primeiro até o último. Mostrando como ponto de partida, aqui o santuário onde fica a Eris. Observem que tem a descrição do local em que o fantasma perdido está, mas nada como um guia pra mostrar a localização exata deles. Vejam então a partir de agora a localização de todos os fantasmas perdidos aqui na lua, vai ser um vídeo um pouquinho longo, mas eu acredito que vai estar bem explicado e didático. Obrigado. 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 Bem-vindo. Obrigado. 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 Obrigada. 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 A gente entra, pega o que a dona quer e sai. Entendido? Ei, está ouvindo? Iruzouyu. Iruzouyu. O que você está fazendo? Ei! I am Urso Yuaka. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto